Olá, sejam bem-vindos ao canal Ovamente, eu sou o Salvador Mendonça. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui basicamente porque fizemos alguns vídeos agora pouco tempo sobre soldas e alguns amigos me perguntaram se eles conseguiriam ter uma renda com esse tipo de solda, disse que sim, principalmente com a solda com máquina elétrica. Como assim? Você consegue soldar, fazer pequenos reparos em portões, em grades, em janelas, várias coisas. Tem um ferro que esteja quebrado e você pode fazer um reparo ali e você se enveredando mais por esse caminho e aprendendo mais até a estrutura com os telhados, né, umas garagens, você consegue fazer e o retorno é bem legal. Mas para poder colocar uma coisa mais palpável, uma coisa mais clara, vou fazer um servicinho, uma cadeira de cabeleireiro onde o suporte dela descravou. Então eu vou estar mostrando nesse vídeo fazendo essa solda e colocando um suporte para poder dar uma estabilidade maior. Esse serviço que a gente vai fazer, trazendo mais para a prática ainda, ele custa aqui no Rio de Janeiro, ele está no mês 5 de 2019. Então hoje custaria de 80, o valor mediano, então 80 a 100 no máximo e o mínimo 60 reais. Então esse serviço que eu vou mostrar agora que a gente vai fazer juntos. Valeu? Vambora então vendo a prática, vou dar uns toquezinhos e vou ver como é que fica. Vambora! Vamos lá como é que solda então. Essa aqui é um suporte de uma cadeira de salão de cabeleireiro. Então não aguentou, essa parte está saindo, sei se eu vou conseguir pegar, mas o peso é tão grande que esse suporte que pega na sustentação soltou. Aí a cadeira está torcendo, está quase quebrando. Então quebrou na verdade, só está encaixado isso no lugar. Então essa peça é que segura aquela haste metálica, que é a coluna da cadeira e esse aqui é o suporte que pega no assento. Então essa parte aqui soltou. Então a gente vai ter que fazer um cordão de solda por fora e por dentro e ainda vou colocar uma base para sustentar. Então vamos ver como é que a gente consegue fazer essa solda aqui. É uma chapa, uma chapa até grossinha, então eu vou conseguir fazer um cordão de solda. Em vez de trabalhar com pontos, eu vou conseguir fazer um cordão. Vamos ver como é que a gente faz isso. A solda é feita aqui nesse momento. Então eu fiz um cordãozinho. Como é que foi feita a solda? Com movimentos circulatórios. Então, eletrodo, fazendo bolinhas, círculos, né? Círculos que pegam nessa peça e nessa peça. Então o círculo tem que vir nessa peça e nessa peça. Círculos bem pequenos. E essa aqui é a picadeira. Pode ser picadeira ou um pedaço de ferro qualquer porque eu tenho que tirar essa caixa para ver como a solda ficou. Ó, e ficou boa. Agora eu vou girar a peça e vou fazer isso em volta dela toda. Soldamos esse pedacinho. Vou passar... A escova de aço. Aí fizemos mais esse correntezinho assim, esse cordãozinho aqui. Aí, aqui é exatamente o exemplo do que eu estava falando em relação a chapa ser fina ou grossa. Aqui, ó, apresentou um furo. Ok? Por quê? Porque nessa parte aqui é onde fica um vazio, um rebaixo do outro lado, onde a parte é mais fraca. Então aqui esse material é grosso, grosso, grosso. Aqui era o material mais fraco. Então quando chegou no material mais fraco, a chapa mais fina, fez um furo. A gente vai ter que preencher esse furo aqui para continuar o cordão de solda em volta dele todo. Mas basicamente é isso, ó. Colocou o eletrodo. O eletrodo tem que fazer círculos. Vai fazendo círculos, círculos, círculos. Tem bolinhas que encostem nessa chapa e nessa aqui, nos dois lados. E vai fazendo isso, ó. Bem devagarzinho. Ok? Se furou é porque a chapa está fina e aí tem que fazer do outro método, que é um ponto, espera dois segundinhos, dar outro ponto um pouco mais embaixo, mas pegando no ponto anterior e vai fazendo isso até terminar. Basicamente o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou fazer um preenchimento. Eu vou pegar um pedaço de eletrodo, a parte interna do eletrodo, vou colocar nesse buraco e vou preencher esse buraco aqui. Porque eu sei que é só essa parte aqui que está fraca. Ok? Então na verdade são três partes, onde é a solda. Então nessa, um pouco mais embaixo e do outro lado. Então nessas partes eu vou preencher assim. Vamos ver como ele vai ficar terminado. Bom, a peça ficou dessa maneira. Então ficou toda soldada em volta, onde tinha descravado da peça original. Aí para dar aquele suporte ainda, vamos que a pessoa que sente na cadeira tem mais lá dos seus 150 kg, né? É só essa peça que sustenta. Então eu vou colocar ainda umas barrinhas chatas que eu cortei. Vou colocar três barrinhas chatas aqui na lateral, sem pegar nessa peça de cima. Para poder fazer uma sustentação melhor e maior, né? Para realmente ficar bem firme. Vamos ver. Vamos ver, pronto. Voilá! Assim que nossa peça ficou. Então, fizemos o cordão de solda em volta dela toda. Ainda colocamos esses três suportezinhos aqui. Que encaixa nessa peça. E essa peça é que vai aqui em cima. A solda não pode ser feita no lugar, principalmente por causa dessa peça aqui. Então encaixa aqui e pronto. Ficou novamente boa. Então eu soldei aqui por dentro também. Essa peça tinha levantado, cravei ela no lugar, soldei totalmente. E por fora, ainda coloquei essas pecinhas aqui. Tá vendo? Rapidinho, bem feitinho. Vai durar mais 200 anos. Se a cadeira era para 120 kg, agora a cadeira... Cadeira, cadeira... Uh! Ai, que burro. Dá zero para ele. É isso aí, galera. Valeu. Você que assistiu o vídeo até aqui. Já dá aquele joinha porque valeu. E bora para a próxima que essa já foi para a conta. Tchau, tchau.